Olá meus amigos, meu nome é Maurício Porto Nato e esse é o canal Nunca é Tarde, canal de moto e turismo no YouTube. E hoje é o sábado, dia 1º de junho de 2024. Nós estamos saindo aqui de São Cristóvão, onde eu moro, para um bate-volta ali em Itaipava, que é um distrito de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. Bem conhecido, já tem outros vídeos aí no canal. E hoje nós vamos em 7 motos aqui de São Cristóvão. Estão saindo comigo aqui o Cid Clay e a Will de Marley na Tiger 900. Está saindo também o Flávio Eliliana na BMW R18. E o amigo Francisco, que hoje veio sem esposa, mas veio com seu pai, seu Raimundo, né, também passeando aqui com a gente. Muito legal. Francisco vai ali na F850. E a gente está pegando aqui a linha vermelha, para sair ali na BR-040. E vamos dar uma paradinha no queijão, para tomar ali um café da manhã, descansar um pouquinho. E encontrar mais três amigos, que vão se juntar ao grupo, fazendo então sete casais. Vai aqui encontrar com a gente o Paulo e a Patrícia, que eles vão ali numa Ducati. Vai também o Paulo e a Cristiane, numa, a moto Dominar 400, né, que é a moto dele. E vai também com a gente o Reinaldo, com a Janaína. O Reinaldo vai ali com a nova Road Glide. E a gente então vai partir daqui, disse sete casais, né, mas na verdade o Francisco está ali com o seu Raimundo. Mas nós estamos indo então em sete motos, lá para Itaipava. E daqui a pouco eu vou contar para você o que a gente foi fazer lá, né, nesse dia. Bastante agradável. Agora vamos tomar aqui o café, vou deixar algumas imagens para você acompanhar. Chegamos aqui agora no queijão. Parada tradicional aqui para tomar um café. Daqui a gente vai então, lá para Itaipava. O queijão é aqui do lado do alemão, um ao lado do outro. Mas eu acho que para tomar café aqui é um pouco mais tranquilo, né. Então a gente vai dar essa paradinha. Estamos aqui em sete casais. Aqui o Paulo e a Cristiane. Reinaldo e a Janaína. A Wilde, Marne e o Sid Clay. Flávio e a Eliana. O Paulo e a Patrícia. Hoje está aqui o amigo Francisco, hoje veio sem a esposa, mas trouxe o pai, muito legal. Seu Raimundo, isso aí, muito bom. Legal. Depois desse agradável café da manhã aqui no queijão da BR-040, agora a gente sobe aqui em direção a Petrópolis, né. E logo depois a gente chega lá em Itaipava, que é distrito de Petrópolis. E o evento que a gente vai participar lá é chamado Arraial do Amor. É uma festa típica que acontece ali num local que já foi palco de um outro passeio nosso. Foi um encontro de motos ali em Itaipava. Que é o Parque Municipal Prefeito Paulo Rates, né. Ali é um parque bem central em Itaipava, onde vai acontecer esse evento, o Arraial do Amor. Que é uma festa, né, com comidas típicas e tal. E o que me atraiu pra chegar ali foi uma propaganda que eu vi no Instagram. Eles anunciaram ali a presença de um brownie com chocolate, com morango. E eu como gosto de um doce, eu falei, opa, vamos fazer um passeio lá, pelo menos pra comer esse brownie aí com chocolate. Mas foi bem legal, tinha muitas opções ali de comida, né, pra beliscar e tal. E a gente passou uma manhã ali, chegamos cedo, né, antes das 11 horas a gente já tava chegando. Estamos já passando em Petrópolis, né, seguindo aqui pela BR-040, indo em direção então a Itaipava, onde a gente sai e vai parar ali no estacionamento, né, do Parque Municipal de Itaipava. E eu aproveito aqui pra pedir a você, que se você gosta do nosso canal, não deixa de se inscrever no canal, ativar as notificações, né, pra você se informar aí dos novos vídeos. É muito importante também, se você gostou do vídeo, dá um like, não gostar nada, né, e isso ajuda na propagação do vídeo aí pelo YouTube. Dá um like, faz algum comentário também, isso sempre ajuda, né. E segue a gente lá no Instagram, no Instagram é canal de moto e turismo, que lá você tem o direct, né, você pode entrar em contato, mandar uma mensagem pra gente, tirar alguma dúvida, né, conversar, dar alguma sugestão. É sempre bem-vindo ali pro nosso bate-papo ali no direct, tá bom? E agora a gente tá chegando aqui, passando em frente ao Parque Municipal, a gente segue em frente, vira à direita, tem essa subidinha aqui, e aí tem um estacionamento ali nos fundos, né, do parque, onde nós vamos parar então as motos e vamos participar ali da festa, comer alguma coisa, beber, comer então o brownie de chocolate com morango. E eu vou deixar essas imagens aí pra você, né, das nossas motos aqui estacionadas, né, a bandeira do canal. Foi um dia bem agradável que passamos aqui. É, chegamos aqui agora no Arraial do Amor. Aqui em Itaipava, é o mesmo lugar onde foi realizado um evento de moto, né, que nós estivemos há um tempo atrás, tem até um vídeo aí no canal. E tem várias opções aqui de comidas, bebidas. O dia tá legal, tá bem tranquilo. O dia tá legal, tá legal, tá legal. E agora a gente veio aqui comer o brownie com Nutella, aqui a caneca, brownie, Nutella e morango. E agora a gente veio aqui. 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 E agora a gente veio aqui comer aqui algumas comidinhas legais, comer aqui o brownie com Nutella e morango, como você viu aí. E agora a gente veio aqui. E agora a gente veio aqui. E como você vê, muito bonita, muito bem cuidada também, paisagens maravilhosas que a gente tem aqui. E a gente veio aqui. E a gente vai parar aqui no mirante dessa estrada, né? Dessa serra que liga Petrópolis a Teresópolis, né? E a gente vai dar uma paradinha nesse mirante para fazer algumas fotos, subir também com o drone por aqui, né? E tem um outro vídeo, como eu disse, que já mostra aqui esse caminho. Mas é sempre legal passar por aqui, que realmente é uma paisagem muito bacana e uma serra muito agradável. Agora chegando aqui no mirante para deixar as imagens aí com você. O celular dele é chique. O celular dele é chique. O celular dele é chique. É isso. Depois dessas bonitas imagens aqui no mirante, a gente continua agora seguindo até Teresópolis. E o caminho de ida, como eu disse, foram 80 quilômetros Lá de Itaipava até esse mirante são apenas 20 quilômetros Mas o caminho de volta no total vai ser 128 quilômetros Saindo de Itaipava até o retorno para o Rio de Janeiro Mas como você vê, vale a pena É uma estrada bem bacana de passar E a gente vai voltar por Teresópolis Que também é uma cidade legal de ser visitada Vamos passar ali no Alto do Soberbo E também para não ir direto, como é nossa tradição também Depois do almoço a gente sempre para para tomar um café Então a gente vai cruzar aqui a cidade de Teresópolis E quando começar a descidinha da serra Logo depois ali do Alto do Soberbo Que é também outro ponto que a gente está sempre parando por aqui A gente vai dar uma paradinha no restaurante Restaurante Paraíso da Serra Já fizemos também em outras ocasiões Ele fica logo aqui, assim que desce aqui Vamos começar a descer agora a serra Passando aqui o mirante do Soberbo Um pouquinho adiante está ali o restacionamento do Paraíso da Serra Que tem uma vista muito bacana também E a gente para ali então para tomar o nosso café E fazer a despedida aí desse passeio maravilhoso Que nós fizemos nesse dia Esse foi então o passeio de hoje Bate e volta de sábado dia 1º de junho de 2024 Os 7 motos que participaram desse passeio maravilhoso Que nós fizemos aí nesse dia Agora descer a serra, voltar para casa Espero que você tenha gostado aí de nos acompanhar E eu peço a você, se você gosta do nosso canal Gosta de moto, gosta de turismo Indica aí para outros motociclistas também Que nos acompanham Ou então pessoas que gostam de turismo Que tem sempre uma dica legal aqui E se inscreve no canal Não deixe de se inscrever Ativa as notificações É muito importante aí para o crescimento E segue a gente também lá no Instagram No Instagram, canal de moto e turismo E lá, como eu disse, você pode Sempre que quiser se comunicar com a gente Mandar uma mensagem pelo direct Dar alguma sugestão Tirar alguma dúvida Que por acaso você tenha E o like no vídeo Que também ajuda bastante No engajamento do nosso canal Se você der um like no vídeo Você estará ajudando E também comentários Que são feitos no vídeo E ajudam no crescimento É isso aí então Vem com Deus Deus abençoe a todos Não esqueça Nunca é tarde para começar a andar de moto